Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou a Jéssica e esse é o canal Leitura Espírita, um canal onde a gente fala sobre os livros espíritas. E o vídeo de hoje é um vídeo de Book How. O que significa Book How? Book How é aquele vídeo em que eu mostro os livros que chegaram aqui, sejam livros que eu recebi ou que eu comprei. Nesta pilha aqui estão os livros que eu recebi e nesses livros que eu comprei. É, gente, eu comprei muitos livros, mas eles estavam em promoção e eu vou mostrar para vocês. Mas antes de vocês verem os livros, já deixa seu joinha aqui, que assim você me ajuda muito. Se inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito. E me segue também lá no Instagram, que é arroba leitura.espírita. Bom, o que aconteceu? Teve feira de livro espírita lá na Casa Espírita que eu frequento, né? Para quem viu meu vlog, já viu isso, já sabe disso. E aí, alguns livros usados, são livros usados, estavam por R$5,00. E eu comprei, né? Deixa eu só ajeitar aqui, gente, que eu estou me sentindo torta. E os livros estavam, então, R$5,00 a maioria em um ótimo estado. Então, eu comprei. Vou mostrar para vocês agora. Olha só, gente, esse livro aqui, Pensamento e Vida, de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel, da FEB Editora. Eu paguei R$5,00 nele. Ele está, tipo assim, meio, está usado, né? É um livro usado, mas praticamente, quando a gente olha assim, parece novo. Vou ler aqui para vocês a sinopse, porque nesses vídeos de Booking Hall, eu leio a sinopse, né? Porque vocês me pediram para ler a sinopse, para conhecerem os livros. Então, Pensamento e Vida, vocês já conheceram esse livro? Esse livro é muito estudado, muita gente fala muito bem dele. Olha só sobre o que ele vai falar. Qual é a força do pensamento? O autor espiritual Emmanuel esclarece sobre como os pensamentos agem poderosamente modelando a vida. Somos hoje herdeiros positivos dos reflexos de nossas experiências de ontem, com recursos para alterar-lhes a direção à verdadeira felicidade. Emmanuel expõe com simplicidade, por meio de ideias claras e inteligentes, e comparações baseadas no dia a dia, os efeitos que o pensamento gera na intimidade de cada um e no mundo onde vive. Explicar ainda a ligação das emoções e pensamentos, evidenciando que o ser humano tem a capacidade de gerenciá-los em benefício do progresso. Gente, esse aqui eu paguei R$5,00, olha só. Quem já leu, me conta aí se gostou. O próximo livro que eu também comprei foi um livro que fala sobre Meimei, que é como se fosse uma biografia, né? Meimei, Vida e Mensagem. Deixa eu ver que editora que é essa daqui, porque aqui não tá falando. Da casa é a editora O Clarim. Olha, gente, é um livro de Chico, da editora O Clarim, sobre Meimei. Meimei, Vida e Mensagem, autores Arnaldo Rocha, né, que era o marido de Meimei, Chico Xavier, Wallace Leal, V. Rodrigues. E tem uma mensagem de Emmanuel sobre o Meimei aqui atrás. As criações de Meimei, em torno das mais variadas experiências humanas, sempre nos suscitam a ideia de que a nossa querida irmã, simbolicamente, possui o coração em forma de arpas, em cujas cordas ela compõe formosas e sábias lições, reais melodias em prosa, nas quais somos impulsionados para as esferas superiores da vida. Gente, olha aqui esse Emmanuel super poeta, né? O coração em formas de arpas, olha isso. Emmanuel, gente, Emmanuel sempre demais, né? E aí, comprei também, gente, um livro da Feb, que fala sobre Jesus, é pequenininho, olha só, de Quilom Ribeiro, Jesus nem Deus nem homem. Eu dei uma folheada lá, achei bem interessante. Então, comprei esse também. Gente, se vocês já leram algum livro que eu tô mostrando, me conta aqui, porque eu quero saber. E aí, esse livro aqui, olha só, Elucidações Evangélicas, Antônio Luiz Saião, da Feb Editora. Olha o tamanho dele. Gente, esse aqui eu não paguei nada por ele. Sabe por quê? Lá na Casa Espírita que eu frequento, tem uma coisa muito legal, que você pode levar essa ideia lá pra Casa Espírita que você frequenta. Que é o seguinte, eles fazem uma mesa de trocas. Então, as pessoas deixam livros lá que elas não querem, e pegam o outro que estiver lá naquela mesa. Então, elas deixam um e pegam o outro. E aí, esse tava lá, eu dei uma folheada. Essa edição, já tem uma edição nova, né? Mas essa edição aqui é mais antiga, só a letrinha dela, que é meio pequenininha, né? Mas eu dei uma folheada aqui, achei bem interessante. E aí, eu quis trazer. Esse aqui, gente, olha só, tá praticamente novo também. Olha isso. Praticamente novo. Que é um livro de uma coleção, né? Coleção Estudos e Cursos, de Terezinha Oliveira. Esse aqui é o livro 2, Mediunidade. Ó, da editora Allan Kardec. Mediunidade, faculdade natural que permite sentir e transmitir a influência dos Espíritos, ensejando um intercâmbio entre o mundo físico e espiritual. Conhecida e praticada desde a antiguidade, somente a doutrina espírita pode desmistificar essa sublime faculdade. Em Mediunidade, a consagrada autora Terezinha Oliveira explica com a sua didática e clareza temas que envolvem os conceitos, o desenvolvimento e a prática mediúnica. Mediunidade, o que é, como praticá-la, mediunidade na Bíblia e no Espiritismo, classificação da mediunidade, mecanismo da mediunidade, mediunidade no corpo físico, desenvolvimento mediúnico, concentração, os fluidos, a aura, irradiação, centros de força, animismo, espiritismo. E aí aqui fala vários temas que o livro traz. Depois lá embaixo, o iniciante e o estudioso encontram a mediunidade, o melhor entendimento desta faculdade e um roteiro seguro para a prática mediúnica e espírita, que bem desenvolvida pode se tornar uma senda de crescimento e equilíbrio interior. Olha que interessante aqui, gente, ó, sobre os chakras, na página que eu abri, sobre os centros de força que tem no nosso corpo. Muito legal o livro, viu? E é bonito aqui a edição, bem... É, tem uma... Como é que fala, gente? Como é que fala essa palavra? É com D. Tem uma... Diagramação boa, olha aqui. Muito legal, viu, esse livro. Olha a diferença nas atitudes dos bons e dos maus espíritos. E aí fizeram um quadro, olha aqui. Muito legal, né? Peguei esse livro aqui, gente. Cinco reais, né? Peguei não. Paguei cinco reais no livro Sândalo, de Sergito de Souza Cavalcante, da Itapuã Editora e Gráfica. Por quê? Tem uns... Eu trabalho, né, na biblioteca da Casa Espírita que eu frequento, e tem um senhor que vai sempre lá, toda quarta-feira, e compra, tipo, quatro livros desses, três livros desses, toda vez que ele vai, para presentear as pessoas. E ele sempre me fala, você tem que ler esse livro, esse livro é muito bom, você tem que ler... Aí eu vi esse livro lá, cinco reais, e eu falei, chegou a minha hora de ler esse livro. Vou ler. Aí eu comprei, por cinco reais. Também por dentro, assim, tá praticamente novo, gente. Não tem nenhum rabisco, olha. Tá vendo? Então, são livros de mensagens, ele se chama Sândalo Reflexões sobre os Grandes Desafios na Implantação da Boa Nova em Nós. Aí atrás. Quer se acredita nessa ou naquela religião, todos nós buscamos algo melhor na vida. O homem sempre está à procura da felicidade, está sempre num grande conflito moral diante do que é e do que gostaria de ser. As lições deste livro nos ajudarão a encontrar os caminhos de paz e felicidade que todos almejamos. Excelente companheiro para as horas tristes e sombrias de nossas vidas, constitui-se também um verdadeiro repositório de páginas de incentivo, consolo e autoajuda. Elaborado para ser aberto ao acaso, pode ser usado nos cultos semanais do Evangelho no Lar e nas horas de reflexão e prece. Em suas páginas aprendemos a conviver com a dor, a velhice, a doença e a morte. Descobrimos como enfrentar os sofrimentos, transformando-nos em alavancas para o nosso crescimento espiritual. Ele nos ensina a transformar adversários em benfeitores, ajudando-nos a suportar com equilíbrio os ataques, a calúnia e o ciúme de nossos desafetos. Ao invés do revídeo, do ódio e do rancor, sugere-nos o perdão que traz serenidade, equilíbrio, saúde física e mental. Parece muito bom, né, gente? Então, o senhor que vai lá me convenceu a comprar esse livro. Olha isso daqui, gente. Parece novinho, né? Paguei cinco reais. Esse livro eu sempre vi ele lá pela biblioteca e sempre tive curiosidade de ler. Se chama Gestação Sublimo Intercâmbio, de Ricardo de Bernardi, da Intelítera. Olha, a sétima edição atualizada e ampliada. Ó, bonito, né? Mãe e filho são analisados como dois espíritos cujo passado lhes traz recordações inconscientes. A lei universal programa o reencontro de dois seres que necessitam vivenciar experiências comuns. O preparo para Natal nos planos espirituais e o intercâmbio energético que se estabelece entre ambos são temas desta importante obra. Assuntos como laqueadura de trompas, embriões congelados, células-tronco, anencefalia e a ação dos pensamentos da mãe sobre o feto são detalhadamente enfocados, com extrema didática, dando a ciência do espírito um colorido suave e afetivo. Parece muito interessante também. Olha, gente, novinha. Essa pessoa aqui que tinha esse livro nem leu, não. Ela só doou mesmo. Mas eu não posso falar nada, gente. Eu dou vários livros meus novos. Esse daqui também comprei, que parece bem interessante, que é Confrontando a Razão, Fisicografia do Médio, Alaor Borges Jr., Análise Doutrinária, de Dermeval Karinjana Jr., Pelo Espírito, Caibar Schuber, de Mythos Books. Ó, foliei lá na hora, gente, pareceu que era bem legal. Olha, ainda vem com o marcador do livro, que eu adoro. Ai, o marcador não sai. Vem com o marcador do livro, adoro o marcador que combina com a capa. Vai falar sobre várias coisas aqui, gente, do Espiritismo, que eu acho super interessante. Espiritismo, revivendo os ensinos de Jesus, confronta-se com a razão dos críticos, revelando a consistência de seus objetivos dia após dia. O Espírito, autor, Caibar Schuttel, chamado de O Bandeirante do Espiritismo, com sua firmeza, lucidez e determinação, volta a nos oferecer toda a pujança e solidez de seu conhecimento, assim como fez nas obras que produziu quando encarnado. O livro está enriquecido com valiosos comentários de Dermeval Karinjana Jr., que se debruçou sobre os textos do autor espiritual para extrair deles a essência do pensamento compacto que esclarece e convida ao raciocínio. Agora, esses dois aqui, gente, eu comprei, mas eu comprei, eles são novos, lá no site da editora FEB, que estava tendo promoção desse livro aqui. Esse aqui também estava em promoção, mas eu fui querendo esse. Aí eu vi esse, aí eu vi os dois. Esse aqui, olha, Espiritismo e Política, Contribuições para a Evolução do Céreo e da Sociedade, de Ailton Paiva, né? Estamos vivendo aí esse momento tenso no Brasil. Então, eu quis ler esse livro para entender mais. e quem sabe eu não traga um vídeo para vocês sobre Espiritismo e Política. Olha, Espiritismo e Política, Contribuições para a Evolução do Céreo e da Sociedade, oferece reflexões sobre a visão espiritual e social da humanidade. É um livro para ser estudado, comparando-se com o capítulo de O Livro dos Espíritos a que se refere, o que pode ser feito individualmente ou em grupo de pessoas interessadas. Este estudo surgiu das reflexões sobre o relacionamento da doutrina espírita com as ciências sociais e, entre elas, a política, que tanta influência tem na organização social. Se o Espiritismo demonstra a necessidade do aprimoramento individual por meio da auto-educação, também nesta obra mostra nosso comprometimento com o aperfeiçoamento da sociedade. Mediante conhecimento espírita, você analisa a sociedade e suas instituições para agir com efetividade no roteiro da justiça e do amor. Olha que interessante, gente! E aí eu comprei esse daqui, Clássicos do Espiritismo, adoro! De Ernesto Bozzano, tradução de Guilherme Ribeiro, Animismo ou Espiritismo? Porque, gente, se você viu o meu vídeo do porquê eu me tornei espírita, você viu lá que o que me traiu para o Espiritismo foi o fato de Allan Kardec ter comprovado tudo o que ele foi descobrindo. Então foi a ciência espírita que me trouxe para o Espiritismo. E essa questão aqui, Animismo ou Espiritismo, vai me ajudar, gente? Por quê? Porque eu sou uma pessoa que precisa pensar, que precisa dar razão para ter a fé. E aumentando aí o meu conhecimento, aumentando a lógica que eu vejo nas coisas, aí sim minha fé aumenta. Então esse livro aí é muito necessário para mim. Ó, o reconhecido cientista italiano Ernesto Bozzano reúne neste trabalho, preparado em seus últimos anos de vida, um resumo de sua obra produzida ao longo de 40 décadas em que tratou de estudar e explicar a telepatia, a clara evidência, as aparições e tantos outros fenômenos supranormais. Essas surpreendentes capacidades são, afinal, geradas por nossa mente ou por uma manifestação mediúnica? Tem origem no plano físico ou no mundo extracorpóreo? As respostas para esses árduos questionamentos são condensadas neste livro de pequeno porte em que surge incontestável a solução espírita do mistério do ser. Então parece muito interessante, né, gente? Eu acho que eu vou gostar demais. É necessário para mim, entendeu? Porque eu preciso aumentar aí a lógica, a razão, para que minha fé aumente junto com elas. Então acho que eu vou gostar bastante, foi por isso que eu comprei. Porque, inclusive, eu já pensei sobre isso, já pensei sobre esse título aqui. Animismo ou Espiritismo? Essas coisas. Mediunidade? Será? Ai, gente, quero ler esse livro aqui, sabe? Parece que ele é bem científico, bem, assim, teórico, pelo que eu estou vendo aqui. Então esses foram os livros que eu adquiri nesse mês de setembro. Gente, todo mês, vou falar uma coisa com vocês, todo mês para gravar esse vídeo. Eu falo assim, esse mês eu acho que não vai ter vídeo de book haul, não. Porque eu não vou comprar livro e acho que eu também não vou receber livro, não. Aí chegamos ao final do mês. Temos uma conta aí, né? Temos um cartão de crédito, uns boletos para pagar todo final de mês de livros. E outro problema é que eu não tenho mais espaço na minha prateleira. Acho que todo vídeo agora, gente, eu vou reclamar disso. Porque eu já falei isso aqui, acho que nos dois vídeos que eu já postei e eu falei disso, porque eu não tenho espaço. Enfim. Vamos lá. Gente, olha só que bonitinho. A editora M me mandou os lançamentos deles. Veio com isso daqui, um bloquinho. Olha que bonitinho. Ampliando os sentidos da vida da editora M. Aqui dentro é um normal, um bloquinho normal. E aí veio também com uma cartinha, olha só. Prezada Jéssica Pereira. Nós da editora M gostaríamos de agradecer a nossa parceria que vem sendo um sucesso e ficamos felizes por você fazer parte desse crescimento. Gente, vocês acreditam que já tem quatro anos aí que eu sou parceira da editora M? Ou até mais. Ou cinco, né? Não sei. Quatro ou cinco anos. Estamos confiantes que vamos continuar por muito tempo e ficamos muito felizes por você nos dar a oportunidade dessa parceria. Estamos mandando hoje dois exemplares para que você possa divulgar. Eu que agradeço, editora M. Se precisar de algo, não existe em falar conosco, tudo bem? Grande abraço e novamente nosso muito obrigado, editora M. Ai, gente. Amo cartinhas das editoras. Guardarei para sempre. Gente, por que eu falo cantando? Eu não sei. Acho que é coisa de mineiro, gente. Então, os lançamentos da editora M. Quem olhará Romeu, de Dineu de Paula, pelo Espírito Esdras. Olha essa capa aqui. Lá atrás também é bonito, olha. Quem olhará Romeu, antes de encontrarmos a resposta para essa questão, precisamos esclarecer uma dúvida. Afinal, quem é Romeu? Trata-se de um cigano que com apenas cinco anos foi vendido a uma rica família de São Paulo no século XIX. Sim, isso ocorria naquela época. Em empresário bem-sucedido, Amaro, chefe da família, sente um afeto paterno por aquela criança desprotegida. E assim, Romeu é criado como um filho, recebendo de Amaro, de sua esposa e da filha consanguínea deles, toda a tensão de que uma criança necessita. Porém, apesar dos esforços e expectativas, Romeu não corresponde aos anseios dos pais e revela desde cedo seu caráter frívolo, ambicioso e vulgar. Isso nos leva a novas perguntas. Até quando Romeu persistirá neste caminho obscuro, longe das leis de Deus? O que será para ele? O que será preciso para que ele desperte desse estado de rebeldia? Desembaralhe o drama de Romeu nas páginas desse romance mediúnico. Parece bem interessante, né, gente? Olha só o que veio aqui. Marcador do livro. Outro exemplar que eles me enviaram é de outro lançamento, que é A Família Guzmã, de Denise Correia de Macedo, pelo espírito Arnold de Númiers. Parece que esse romance aqui tem relação lá com os romances de Ivone Pereira, olha só. Filha caçula da família Guzmã, Andréia é atormentada pela influência exercida por Arnold de Númiers, que desencarnado, sem conseguir perdoá-la por uma traição em vida passada, se tornou seu grande inimigo. Esta implacável perseguição espiritual, somada aos caprichos e ao orgulho de Dama Nobre, levam a jovem ao suicídio, e esta escolha equivocada irá impactar não apenas Andréia e Arnold, personagens também retratadas antes por Ivone Adomaral Pereira. A família de Guzmã retrata os acontecimentos que se sucederam a essa tragédia, desde a família, que tenta reerguer-se da queda moral, a outros personagens afetados pelo suicídio da jovem e que, sob orientação do alto, tentam rearticular novo curso para suas vidas. Será possível o resgate de Andréia e Arnold em busca do seu equilíbrio? Olha que bonito a capa aqui atrás também, olha. Também veio um marcador. Isso aí, muito obrigada, editora M. Amei o bloquinho, o bilhetinho e os livros. Obrigada. Aí, recebi da editora Feb a revista Reformador, que não é desse mês, é de janeiro de 2020. Olha que bonito, o Sermão da Montanha como artigo principal aqui. Bonito, né? Eu fiz um vídeo aqui de Reformador e aí eu não fiz mais, né? E aí eu queria perguntar para vocês se vocês gostaram daquele vídeo. Eu vou deixar aqui nos cards para você assistir. E aí você me fala se gostou, se quer que eu continue gravando vídeos sobre artigos do Reformador, que aí eu continuo gravando. Aí veio também esse opúsculo aqui, muito bonitinho, em defesa da vida animal, violência não. Quando você compra um livro lá no site da Feb, você recebe esse opúsculo aqui, que é uma parceria da Federação Espírita Brasileira com o MUVE, que é o Movimento pela Ética Animal Espírita. Olha. Que reúne aqui diversas mensagens da espiritualidade sobre os animais, sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre a gente mudar aí a nossa postura alimentar, né? E não só a postura alimentar, mas no geral, né? Para a gente cuidar mais da natureza. E o livro que veio é um lançamento aí também, olha só que bonito, com capa nova, né? Do ABC ao Infinito, de José Naufel, esse é o volume 3, que vai falar aqui para a gente das manifestações espíritas. Do ABC ao Infinito, Comendo o Espiritismo do Básico ao Avançado. É uma coleção, são três livros, ou quatro. Eu vou olhar e eu coloco aqui, tá? Escrito certinho. Do ABC ao Infinito, Comendo o Espiritismo do Básico ao Avançado, resumindo o extenso conjunto de conhecimentos fundamentais para a compreensão da vida e do universo. Conceitos e princípios são explicados ponto a ponto com inteligente didástica e organização nesta obra de fácil consulta e entendimento. Abrangente e sucinto, o trabalho percorre o vasto campo da doutrina espírita, complementando o pensamento de Allan Kardec, com muito do que foi escrito por autores encarnados e desencarnados. Composto de quatro volumes... Aí, ela respondeu a minha questão. Composto de quatro volumes, o conjunto oferecido ao leitor é excelente guia para orientação e estudo na estrada do aprimoramento. Então, esse aqui é o terceiro, que vai falar sobre as manifestações espíritas. E olha só que interessante, eu já tinha dado uma olhada aqui, por isso que eu vou mostrar para vocês. Qualquer coisa, pausa o vídeo, não sei se vai dar para vocês lerem, mas olha só. Capítulo um, os espíritos também se manifestam. Eu ia falar campo de atuação dos espíritos e suas manifestações, espécies de manifestações espíritas. Depois eu ia falar sobre a teoria das manifestações espíritas. Como podem os espíritos agir sobre a matéria? Necessidade do concurso de um médium, fenômenos físicos e pessoas elétricas. Ó, gente, vocês viram em Resente Estela? Lá tem uma pessoa elétrica. Depois, fenômeno do transporte, conceito, classificação do fenômeno, o que pode ser transportado. Muito interessante, né, gente? Aí eu estou lendo o livro dos médiums e está tudo aqui, ó. Ai, já quero ler. O problema de eu ler sinopse e ler aqui é que eu já fico com vontade de ler e eu quero ler todos. Aí eu já estou lendo oito, aí eu vou encaixar mais e de repente estou lendo vinte livros de uma vez. Então esse foi o livro e a revista da editora Feb. Muito obrigada, Feb Editora. Eu amei, amo muito também os livros de vocês, né, excelentes. Recebi também do clube Meu Livro Espírita, que é um clube de assinatura que você assina e recebe um livro espírita em casa todo mês. Eu vou deixar aqui em cima no card que esse livro já apareceu... Esse livro não, esse clube já apareceu por aqui, lá num vídeo que eu falei sobre clubes de livros espíritas pra vocês assinarem. Então esse aqui é um. E parece bem interessante também esse livro aqui. Que é Reencarnação e Karma, Desafios Evolutivos e Autoconhecimento de Lourdes Possato da Lumen Editorial. Vou ler aqui atrás, ó. Este livro busca esclarecer os encontros e reencontros com nossos desafetos e também com almas irmãs, parceiras e chamas gêmeas. Que nos impulsionam a sair do comodismo quando estamos estacionados ou acomodados demais. Mesmo com todo o potencial para seguir em frente. É então que a vida coloca esses anjinhos, tá, entre aspas, em nosso caminho para nos empurrar em direção ao que escolhemos, vivenciar as nossas propostas encarnatórias. Ele aborda também os processos kármicos nos vários segmentos da vida, como família, saúde, trabalho e ainda a forma correta de lidar com esses desafios, com base no processo de autoconhecimento, autossegurança e percepção das atitudes mais adequadas, a fim de manter a saúde espiritual, mental e física nesses momentos de transição planetária. Ao ler este livro, você entrará em contato com a real aprendizagem das leis universais, com sua natureza e essência, a fim de se afastar, aos poucos, do domínio do ego-personalidade para ser mais o que o seu ser verdadeiro é. Interessante, né? Muito obrigada, meu livro espírita. Recebi também, gente, Folhinha Espírita, que também apareceu nesse mesmo vídeo sobre clubes de livros espíritas. A Folhinha Espírita é um portal para toda a família, então tem livros espíritas para todas as idades, tem a lojinha do Folhinha Espírita também. Veio esse marcador, olha que bonitinho. É o marcador do livro de atividades e elementos gerais do universo. Veio esse livro, muito interessante, que eu mostrei lá no meu vlog, da leitura do Voltei, né, que eu fiz lá um unboxing, eu abri na caixa, vocês viram. Meninas do Barulho, a história real das irmãs Fox de, aí não sei falar, Heidesville, Hydesville, Lachatrê Jovem, olha só que legal. No século XIX, muitos fatos inexplicáveis mobilizaram as pessoas nos Estados Unidos e Europa. Eram pancadas nos móveis e paredes, movimentos de objetos sem causa visível, mas que acabariam por revelar um agente invisível por trás das ocorrências. Eram os espíritos. A história desses fenômenos começou em 1848, nos Estados Unidos, na propriedade rural da família Fox, envolvendo as três filhas do casal, Margaret, Kate e Leia, no desvindamento de um grande mistério. O que aconteceu e onde tudo aquilo as conduziu? O que esses fatos têm a ver com o Espiritismo? Para saber, abra o livro e comece a ler. E aí, gente, é legal que também traz ilustrações aqui, olha só as irmãs Fox aí, ó. Quem conhece a história das irmãs Fox? Legal, gente, eu adoro essas histórias, eu adoro biografia. Parece que foi de um jornal, olha isso. E aí, veio esse livro. Esse kit que eu recebi, gente, faz parte do kit Folhinha Plano Kits Mais Plus, que vem um livro, assim, para jovem e um livro para criança, ó. Tá vendo aqui? Esse foi o outro livro que eu recebi, que é um livro da Feb e da Fergis, que é As Maravilhas de Chico. Olha só que bonitinho. Olha. Ai, gente, livro que a gente vê é tão bonito, né? Olha. Chico é um menino inteligente e forte. Um dia, admirando a natureza e que o deixava muito feliz, encontrou uma bengala deslizando nas águas do riacho. Era a bengala do tio Antão, um velhinho querido por todos. Chico resgatou e devolveu ao dono. Tio Antão mostrou para Chico que todos nós possuímos maravilhas e que devemos cuidar delas. Vamos descobrir que maravilhas são essas? Embarque nessa viagem divertida que fala como é importante a segurança do nosso corpo físico. Que lindo, né, gente? Olha aqui essa extração. Ah, não. Pera. Lindo, né? Ai, muito obrigada, Folhinha Espírita. Também são lindos demais. Olha. Esses foram os livros novos que chegaram aqui, que eu comprei e que eu recebi também. Me conta aqui se você já leu algum desses. Tem vários aqui que eu estou super ansiosa para ler. Me fala também se algum desses livros você quer que eu traga para o YouTube para você conhecer mais sobre eles também. Bom, se você não deixou seu like, deixe aí seu like. E eu te espero no próximo vídeo. Obrigada por assistir até aqui. E até mais. Tchau, 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 tchau.